É, expectativa boa, bem confiante, bem agrupado com o grupo, né? Creio que não só eu, mas todos estão trabalhando firme, trabalhando forte todos os dias, empisonando, ajudando, passando o que ele pretende para esse ano, para se Deus quiser a gente conseguir conquistar grandes coisas. Creio que hoje eu chego com o pensamento de ajudar o Cruzeiro. Quem vai decidir se eu vou ser titular, se eu vou ajudar titular ou se eu vou ajudar começando no banco, vai ser o Pesolano. O importante é eu estar trabalhando, fazendo o meu, conquistando meus espaços. Se Deus quiser, numa oportunidade eu estar ajudando o time jogando titular. O Cruzeiro hoje criou uma identidade muito forte, né? De ter sempre os melhores profissionais, independente em qual cargo eles estão exercendo. E hoje a fisioterapia do Cruzeiro é muito forte. As pessoas que trabalham aqui são muito boas, muito inteligentes. E isso me ajudou muito, que em duas semanas que eu estive aqui, já estava me sentindo praticamente zero, recuperado do joelho, que era uma lesão chata, uma lesão que estava me incomodando há bastante tempo. E eu em pouco tempo aqui consegui ter um fortalecimento muito forte nela. E hoje, graças a Deus, eu posso estar 100%. E hoje, graças a Deus. E aí E aí